E aí minha gente, tudo bem? Hoje nós temos uma visita muito especial. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre dicas para professores de educação infantil e pais de brincadeiras psicomotoras em casa e na escola. Pra isso eu convidei a Gabriela Zaqueu, a nossa querida Gabi, aqui do Mobile, pra trazer a experiência dela e compartilhar isso com a gente aqui. Muito bem-vinda, Gabi! Oi, tudo bem, Vera? Tudo bem! Pra gente começar, me conta um pouquinho qual é a sua experiência atual com a infância. Então, eu trabalho com psicomotricidade na educação infantil, de crianças do berçário até o pré-2, mais ou menos. Então são bebês até os 5 anos, mais ou menos. E você fez uma pós em psicomotricidade? Sim, eu sou formada em educação física e sou especialista em psicomotricidade. Isso é muito importante, né? Psicomotricidade com psicomotricistas. Então vamos contar aqui pro pessoal algumas coisas, algumas características do desenvolvimento, né? E por que o movimento é tão importante pro primeiro ano de vida? O movimento é a nossa primeira forma de comunicação e de expressão com o mundo. Como a gente não sabe falar quando nasce, a gente depende do outro, é através do movimento que a gente expressa as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Então, por isso até que às vezes as crianças mordem, porque elas não sabem falar. Então o movimento é muito importante pro desenvolvimento global. Conforme a gente vai adquirindo a linguagem e outras formas de comunicação, o movimento vai sendo mais controlado, né? Ah, legal. Então esse corpo vai dando lugar à linguagem. Sim, sim. Muito legal. E com os pequenininhos, quais são as atividades mais importantes dentro da educação infantil? Como no primeiro ano o bebê adquire novas formas de postura, então ele primeiro levanta o pescoço, depois ele senta, engatinha e por final anda, é importante a gente fazer atividades e propiciar um ambiente em que ele consiga, favoreça esse desenvolvimento dele. Então a criança que tá arrastando, engatinhando, a gente traz o mundo dele pro chão. Então tem que ter objetos que rolem, a gente brinca muito no chão, por isso que falam que o chão é o melhor professor. Quando ele vai começando a se levantar, aí a gente tem que começar a subir o mundo. Os objetos de interesse têm que ficar na altura que ele consiga pegar, que ele tenha que se apoiar em alguma coisa pra segurar, pra que a gente consiga dar esse passo em direção ao desenvolvimento mesmo. Muito legal! Agora, pras crianças que já são andantes, né, que tipo de orientação de desenvolvimento a gente consegue seguir dentro da educação infantil? Quando elas começam a andar, as mãos ficam livres. Elas têm mais uma forma de exploração. Então é importante, além da gente fazer atividades que estabilizem esse andar, que o andar seja um andar mais firme, como colocar obstáculos, subir, descer, favorecer os movimentos naturais, é importante que a gente consiga também dar função a essas mãos. Brincadeiras de encaixe, de empilhar, e por aí vai. Construir, destruir. Construir, destruir. Isso pra eles é tão importante, né? E pros mais velhos, por volta de 5, 6 anos, são crianças que já correm, já sobem, já descem. Então, qual seria, assim, a tua orientação dentro da escola de atividades que seriam bacanas pro desenvolvimento dessa faixa etária? Então, o movimento continua sendo muito importante nessa faixa etária. É muito difícil pra eles conseguir ficar parado por muito tempo ainda. Então, é importante nessa faixa etária a gente dar função ao movimento. Agora, o movimento, ele vai começar a ser mais controlado. A gente vai trabalhar o rápido, o devagar, pra um lado, pro outro. Mesmo antes do direito, esquerda, lateralidade, você pode usar um lado do corpo, outro lado do corpo, subir, descer, escalar. O movimento começa a ser mais... A gente trabalha do amplo pro fino. Hum, muito legal. Agora, em casa, pai e mãe de bebês. Como que eles podem estimular o desenvolvimento desse bebê dentro de casa? No final de semana ou no dia a dia? A parte do chão, como eu tinha dito antes, é muito importante que ele tenha um espaço no chão pra brincar com brinquedos que estimulem de acordo com a faixa etária que ele se encontra. E o momento ideal pra estimulação é o banho. Porque no banho, além dele estar imerso na água, que já é por si só um ambiente totalmente sensorial, porque o corpo dele todo tá sendo tocado pela água, no banho você pode nomear as partes do corpo, tocar as partes que ele não alcança. Importante também trabalhar a troca do olhar, sempre olhando no olho, o tom de voz, fazendo sons. Algumas crianças um pouquinho maiores já conseguem imitar, então sons de animais. Pensando agora na criança um pouquinho mais velha, né? De um ano, dois anos, que ainda não domina a linguagem, né? Mas que já tá em casa, andando pra todos os lados, que dicas a gente podia dar pra um final de semana bem legal, pais e mães com essas crianças? Nessa faixa de um, três anos, eles são muito curiosos, né? Eles gostam de mexer em tudo, e eles têm uma necessidade sensorial muito grande. Então, assim como pros bebês também, mas nessa faixa etária, é legal, por exemplo, tapetes de diferentes texturas, pra eles tocarem, pra eles andarem, pra trabalhar, às vezes, a desensibilização, quando tem criança, às vezes, que tem nervoso de pisar na areia, pisar na grama. Outra coisa legal é massinha, às vezes, simplesmente tocar na massinha, apertar, e aí depois, dependendo do entendimento da criança, começa a dar forma, faz bolinha, faz rolinho, e brincar ao ar livre, de ter espaço pra brincar, de correr, de pular. Uma brincadeira legal, até pra escola também, imitar os animais, corrida dos animais, aí fala um animal, ele tem que imitar, se ele não conhecer, você imita, dá um modelo pra ele seguir. Isso é muito legal, porque, se você pensar bem, hoje em dia, as crianças dessa idade, já estão no tablet. Sim. Então, se a gente puder orientar as famílias, é assim, em casa, muito pouquinho de tecnologia, e muito montão de relação. Sim, sim. Então, trabalhar essa relação, esse olho no olho, essa sensibilização, diversos estímulos sensoriais, me parece muito importante. Sim, sim. E aí, chegamos por volta dos 5, 6 anos, em casa, num sábado e num domingo. O que fazer? As crianças nessa idade, já gostam muito de videogame, até o tablet, como você falou. Uma ideia legal, é trazer o jogo pra realidade. Então, você pode fazer, uma brincadeira em casa, com sofá, com almofada, cadeira, passa por baixo da cadeira, por cima da almofada, como se fossem fases de um videogame, por exemplo. Ah, entendi. Fazer um circuito... Dentro de casa, com o que tiver, com o brinquedo, com o travesseiro. E aí, pode fazer, sei lá, uma primeira fase, quem que consegue passar pela primeira fase, ganha uma estrelinha, por exemplo. E por aí vai. Isso é legal, porque chama a criança pra brincar com o adulto, né? Sim, e trazendo, partindo do interesse dela, de uma coisa que ela gosta, e você demonstrando interesse por uma coisa que ela gosta, fazendo ela sair daquilo. Exatamente, dando uma outra opção. Uma outra opção de brincar da mesma coisa. Aumentando o repertório. Isso, isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a Gabi trouxe aqui pra gente. E aguardem a gente no nosso próximo vídeo, porque o nosso papo aqui vai continuar. Um beijo, obrigada, Gabi. Tchau, tchau.